O pontapé inicial foi dado para a construção da ciclovia em Rolim de Moura, o município que é considerado capital da Zona da Mata. A construção iniciou com os trabalhos de topografia e agora com a limpeza lateral na margem da rodovia 479, saída para a BR-364. Muito importante aqui para o nosso município que vai, além de diminuir o risco de acidente, vai aumentar a procura das pessoas, procurar o esporte, o ciclismo como alternativa de atividade física. Até mesmo agora na pandemia que a gente precisa de fazer atividade física, ele vai ser um incentivo muito grande porque ela vem para agregar ao município aí essa prática de esporte e melhorar essas condições ali e diminuir o risco de acidente. O motorista que está trafegando ali, então esse espaço da ciclovia ali vai ser excepcional ali para o município de Rolim de Moura. A rodovia é frequentada diariamente por ciclistas e possui um grande fluxo de veículos leves e pesados, onde oferece riscos de acontecer acidentes fatais na RO-479. Mediante essa situação, ao todo serão 15 quilômetros de ciclovia de mão dupla. 15 quilômetros é pouco, se você for analisar é pouco, mas ao mesmo tempo não é pouco, porque se você pegar aí, tem muita gente aí que fala Ah, Erlson, eu tenho vontade de entrar para pedalar, entrar no ciclismo, só que eu tenho medo e esses 15 quilômetros aí vai ajudar e a pessoa pode fazer duas idas e duas voltas que se torna 15 para ir, 15 para voltar dá 30, você fazer duas vezes já dá 60, então já vai agregar bastante sem ter risco para o ciclista e até mesmo para o motorista. Essa é a primeira ciclovia que o estado de Rondônia ganhará. É um sonho que começa a se tornar realidade para os amantes do pedal aqui do município de Rolim de Moura. Esse será um projeto piloto que servirá de modelo para outras regiões. Isso vai ser muito importante porque é o seguinte, Rolim de Moura foi escolhido para ter esse projeto, é porque ele está fazendo a diferença no estado aí, nesse âmbito da área do ciclismo. Em Rolim de Moura é comum ver pelas ruas e avenidas linhas vicinais RO010 e RO479 ciclistas. Com essa ciclovia o esporte será mais seguro, pois a obra inclui 2 metros de acostamento para os veículos e 3 metros de mão dupla para a ciclovia. Um espaço seguro para quem estiver indo ou voltando pela ciclovia. Eu vou falar para você por baixo assim que passa de mil ciclistas hoje no município de Rolim tranquilamente.